O Senado era uma das paixões do Rui Barbosa. Ele passou aqui 31 anos e os seus grandes discursos ele proferiu no Senado Federal, inclusive aquele que durou quatro horas. E ele criou para o país o pensamento civilista, quer dizer, o que representa o sentimento hoje de todos os brasileiros. Quer dizer, nós queremos resolver todas as questões de uma maneira não violenta, consensual e que ao mesmo tempo o Brasil é um país que é uma democracia poderosa, hoje a terceira democracia do mundo. E se temos isso, a pregação do Rui Barbosa pesou muito nesse processo. Então, vamos lá.